Fala galera, e aí? Tudo bonzinho com vocês? Tudo na paz, no amor e no carinho. Vamos juntos, hein? Junto não, Rafinha? Together. Vê só galera, toda vez que a gente estiver, se estiver descrevendo um movimento uniformemente variado, nunca é tarde esquecer, que nunca é tarde para lembrar que a aceleração desse movimento ela é diferente de zero e constante. Então, você tem um corpinho aqui, que está por descrever esse movimento, vamos supor que seja essa nuvenzinha aqui, vamos supor que nuvem está nesse movimento aí, beleza? Vamos supor que nuvem está por descrever esse movimentozinho aqui, na paz, no amor e no carinho. Opa, vamos ver aqui o que houve. Ele está por descrever aí um movimentozinho desse, beleza? Está aqui a nuvenzinha. Gente, existe uma equação que é uma equação muito específica, tá? Existe uma equação que ela é uma equação muito especial, que é a chamada equação de Torricelli. Rafa, quando é que a gente vai utilizar essa equação chamada de equação de Torricelli v? Você usa a equação de Torricelli quando você tem um m u v, a velocidade muda, né? Porque se é um movimento uniformemente variado, tem que ter mudança de velocidade. Consequentemente, a aceleração é constante e ele relaciona, de alguma forma, isso com a distância que esse corpo vai percorrer aqui, a distância que ele percorre. O que ele não informa nessa equação? O tempo. Essa equação é conhecida como a equação de Torricelli. Então, veja, a equação de Torricelli é dada por velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o Δs. Quando é que a gente usa essa equação, conhecida como a equação de Torricelli? Quando você não tiver o tempo. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando não der o tempo, quando não informa o tempo, não perca tempo. Se ele não informar o tempo, você não perde tempo. Você usa Torricelli. Rafa, mas eu vou falar meio morgada assim, Torricelli. Não, amigo. Você fala assim, Torricelli. Torricelli. Lembra que só pode utilizar se estiver tratando de um M, U, V. Beleza, galera? Vamos junto, hein? Junto não, Rafinha. Together. Valeu.